Salve, salve meus amigos, salve, salve minhas amigas, eu sou o professor Renato Braga e vou mostrar neste vídeo de hoje como é que funciona os nossos simulados eletrônicos para você que vai fazer o concurso para a Guara Civil do município de Arara, São Paulo. Além de várias videoaulas que você vai ter no nosso curso, você também vai poder treinar o conteúdo de conhecimentos específicos por meio de 500 questões que nós trabalhamos com você por meio de simulados eletrônicos, ou seja, eu vou repetir aqui o mesmo sucesso que tivemos no GCM de Mauá, você vai para a prova já conhecendo as questões, porque no GCM de Mauá as questões todas que foram cobradas em conhecimentos específicos estavam aqui dentro dos nossos simulados eletrônicos e nós vamos repetir o mesmo sucesso, isso se chama investimento, é isso que traz retorno para a sua vida. na verdade, no momento que você for responder cada simulado, é interessante que você antes assista a videoaula correspondente sobre este assunto. Eu vou responder com você agora o simulado eletrônico 01, primeiro simulado eletrônico que versa sobre a lei complementar número 90 de 2 de dezembro de 2016, que você já sabe que trata exatamente sobre o estatuto da guarda civil do município de Araras. é importante que você se ligue, porque quando você for responder o simulado, você tem que responder no momento que você estiver com o tempo disponível. E por que eu faço referência quanto a isso? Porque você vai ter 30 minutos para você responder o simulado. E a lógica disso, para treinar você não só no conhecimento, mas também no fator tempo. Até porque você já sabe que o tempo da sua prova vai ser muito curto, então você vai ter que ter agilidade. Então, até isso, nós nos preocupamos em ajudar você a se capacitar. Vamos juntos? Então, vocês vão clicar aqui e tentar responder o questionário agora. O questionário tem um limite de 30 minutos. Ao final dele vai ser gerado um resultado com seus acertos e erros e vai indicar qual foi a sua nota e a sua avaliação. Tem certeza de que quer iniciar uma tentativa agora? Sim. Vamos iniciar. Questão 1. A lei complementar 90 de 2016, que trata a gente sobre o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Araras. Esta lei complementar estabeleceu o Estatuto da GCM de Araras, teve como base as seguintes normas. O corte de trem brasileiro, 1. 2. O parágrafo 8º, o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, 3. A lei federal 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral do GCM, 4. A lei orgânica do município de Araras. Ora, quando você começa a estudar a lei, e você que assistiu a minha videoaula, o que eu expliquei para você lá? Que a lei complementar que instituiu o Estatuto do GCM de Araras, teve como base o que? Teve como base o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, que tem uma aula sobre isso, que fala sobre o artigo 144 da Constituição, que fala sobre segurança pública, é que fala que os municípios podem instituir guardas civis municipais. A lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais, também tem uma lei sobre isso. E a lei orgânica do município de Araras, que eu expliquei que o município não tem Constituição Municipal, tem lei orgânica. Então, os incisos 2, 3 e 4, eles que se viram de base para elaborar o Estatuto da Guarda Civil do município de Araras. Então, 2, 3 e 4. Então, 2, 3 e 4, marcamos aqui a letra B. Será que eu acertei ou errei? Você vai saber no final. Questão 2. A lei complementar nº 90 de 2016, ao estabelecer o Estatuto da Guarda Civil do município de Araras, não contemplou a seguinte informação. A. Ela é uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada? Sim. A. Destina-se a proteção dos bens, serviços e instalações? Sim. A. Destina-se a realização de ações preventivas e comunitárias exclusivamente dentro do município? Aqui que tem um erro. Não é exclusivamente dentro do município. É dentro do município, pode também ser fora, por força de que convênios realizados com municípios vizinhos. Então, cuidado que o 3... A. C vai estar falsa, que eu vou marcar. D. Tem atuação como algo complementar de segurança pública? Sim. Tem sua organização hierárquica, operacional e técnica. As atribuições dos seus cargos, denominações, referências, remuneração e outros assuntos correlatos, tratados no Estatuto da GCM de Araras? Certo. Então, marquei a letra C. Será que eu acertei ou errei? Calma, você vai saber no final. Questão 3. A lei complementar nº 90 de 2016, ao estabelecer o Estatuto da Guarda Civil do município de Araras, não contemplou como um princípio mínimo de atuação da GCM de Araras. Não contemplou como um princípio mínimo. Civismo, uso progressivo da força, patrulhamento preventivo, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Gente, o civismo não é o princípio mínimo de atuação da GCM de Araras. Cuidado! É um valor, é um valor que deve ser levado em conta pelos integrantes da Guarda Civil. É um valor, não é um princípio mínimo de atuação. Cuidado quanto a isso. Então, esta é uma pegadinha. Então, aí nós estamos falando, eu queria um princípio mínimo de atuação e não valores a serem cultivados e respeitados. A questão aqui está buscando confundir você em relação aos princípios mínimos de atuação com os valores a serem cultivados. Eu falei sobre isso na aula e diferenciei para vocês. Então, eu marquei aqui a letra A. Questão 4. A Lei Complementar 90 de 2016, ao estabelecer o Estatuto da GCM de Araras, não contemplou como princípio mínimo de atuação da Guarda Civil de Araras. Ele não contemplou como princípio mínimo. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. É sim, preservação da vida, redução do sofrimento e potencialização das perdas. Olha, a pegadinha está no final. Não é potencialização das perdas. Seria o quê? Redução das perdas. Minimização das perdas. Seria exatamente você buscar diminuir as perdas e não potencializá-las. Então, o finalzinho estava aqui errado. Patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Questão 5. A Lei Complementar 90 de 2016, ao estabelecer o Estatuto da Guarda Civil do município de Araras, não contemplou como princípio mínimo de atuação da Guarda Civil de Araras. Uso progressivo da força, sim. Compromisso com a evolução social da comunidade, sim. Patrulhamento repressivo, falso. É patrulhamento preventivo. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Questão 6. A Lei Complementar 90 de 2016, ao estabelecer o Estatuto da Guarda Civil do município de Araras, estabelece a cor nos seus uniformes e predominantemente no mesmo tom nas suas viaturas. É azul claro, verde amarelo, azul marinho, verde bandeira ou azul celeste? E aí, é azul marinho. Vou marcar a letra C. Será que eu acertei? Questão 7. Falamos sobre isso na aula. Questão 7. A Lei Complementar 90 de 2016, ao estabelecer o Estatuto da Guarda Civil do município de Araras, dispõe que a GCM de Araras é subordinada a quem? exclusivamente ao chefe do Executivo Municipal exclusivamente ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil ao chefe do Poder Legislativo Municipal e ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil ou exclusivamente ao chefe do Poder Executivo do Poder Legislativo Municipal gente, cuidado porque aqui foram muitas pegadinhas não é só a letra A, não é? porque não é só o chefe do Poder Executivo Municipal, não é só o prefeito que a GCM é subordinada. Não é a letra B, porque não é só ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil. É aos dois, ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Defesa Pública e Segurança e Defesa Civil. Então é a letra C. Então cuidado com as pegadinhas, porque quem faz a prova não faz para você acertar, faz para você errar. É por isso que o nosso projeto é único, não existe nenhum igual. Não adianta você procurar na internet. O projeto da minha sala de aula virtual, dirigido pelo professor Renato Braga, é único. Questão 8. A lei complementar nº 90 de 2016 estabeleceu o Estatuto da GCM de Araras. Os cargos do comandante, subcomandante e inspeitor, chefe de divisão, são de livre provimento do prefeito municipal. Então, comandante, subcomandante, inspeitor, chefe de divisão, são cargos que o prefeito nomeia e exonera, livre provimento pelo prefeito. A indicação desses nomes é feita pelo Secretário de Segurança Pública e Defesa Civil e deverão ser preenchidos dentro do universo de quais cargos? De qualquer membro do quadro hierárquico da GCM de Araras? De guardas civis municipais da classe distinta? Somente de inspeitores? Somente de inspeitores da classe especial? Ou de inspeitores e subinspeitores da classe especial? E aí, qual é a alternativa? Esses cargos, quando o prefeito vai nomear, quando o prefeito vai nomear, o comandante, subcomandante, o inspeitor, chefe de divisão, o prefeito pode nomeá-los por indicação do secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil dentre qualquer dos membros ou o prefeito vai precisar nomeá-los necessariamente. A nomeação deve ser feita dentro de quem? Do universo dos inspeitores e subinspeitores da classe especial. Então, vou marcar a letra E. Será que eu acertei? No final, você vai saber. A Lei Complementar 90 de 2016, ao estabelecer o Estatuto da GCM do município de Arárias, dispõe como limite de efetivo para o cargo de inspeitor. Então, no máximo, eu vou ter quantos cargos de inspeitor levando em conta o limite de efetivo? Inspetor, no máximo, até 6% do efetivo da GCM. Tudo bem. E a Lei Complementar, a questão 10, 90 de 2016, ao estabelecer o Estatuto da Guarda Civil do município de Arárias, dispõe como limite de efetivo para o cargo de... de... subinspeitor, né? Quantos por cento? Subinspeitor é até 10%. Mas, deixa eu só aqui fazer uma alteração. Para o cargo de subinspeitor, nós vamos ter até 10%. Então, fiquem atentos quanto a isso. Então, nós vamos ter até 10%. E aí, vamos verificar como é que vai ser aí até 10%. Então, marquei aí a letra E. Aí, marquei as 10 questões, você vai finalizar. As 10 questões estão todas feitas. Enviar tudo e terminar? Sim, enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar. E agora, como será que eu fui? Aí, vocês vão ter... O sistema vai corrigir, mostrando, primeiro, a data que você iniciou, o horário, 12h40. Eu finalizei dia 27 de setembro, às 12h50. Eu gastei quanto tempo? 10 minutos e 29 segundos. Foi um tempo razoável aí para 10 questões, considerando que eu vou ter muito pouco tempo para uma prova. Então, e eu acertei quantas? Como foi minha avaliação? Nossa, eu acertei 10 de 10. Eu acertei 100%. Qual foi a avaliação da banca para mim? Parabéns, você teve um excelente desempenho. Aí, você tem esse relatório com as questões todas. Se você quiser, você pode imprimir onde tem as questões todas. e tem indicando o subsídio teórico da questão, nessa cor destacada. Isso aí, você vai utilizar na semana da prova para você fazer a revisão. Porque na semana da prova, você não vai ter mais tempo de ficar assistindo tudo. Então, pelo menos, tem que passar pelos simulados eletrônicos. E é assim que eu, o nosso projeto, representa o diferencial. Você só encontra isso aqui. É por isso que os projetos nossos para a Guarda Civil Municipal, eles representam um sucesso. Porque nós sabemos que só nós podemos aprovar você. Mas é claro que a decisão é sua. É sempre sua. Boas estudos e vamos juntos. Porque juntos, nós somos mais fortes. Está cansado? Vai desistir? Seus concorrentes continuam estudando. Ha, 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 ha.